Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Glyph Fagundes, hoje é dia 21 de janeiro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria. E você que gosta do canal, quer dar aquela forcinha, dá um pulo na descrição, lá você vai encontrar um método para estar contribuindo com o nosso canal para que a gente possa continuar sempre trabalhando aqui em busca de mais informações de qualidade para você. Gente, é o seguinte, olha só que interessante, vamos entender o porquê Rodrigo Maia tem tanta bronca, não só Rodrigo Maia, mas a maioria dos políticos de esquerda e centrão tem tanta bronca de Abraão Weintraub. O que o Abraão faz que deixa essa turma toda agoniada? Antes de mais nada se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá o seu like aí, não esquece, compartilha muito esse vídeo. Pessoal, a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil, o link para você entrar no site está na descrição do vídeo, www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai encontrar este link lá na descrição. Entra, preenche tudo bonitinho, imprime, corre no cartório de notas, reconhece firma, assina, vai no cartório eleitoral com o seu título ou você pode mandar também pelos correios, tá? Nos correios pega o código de rastreio. Você pode mandar pela encomenda normal, se for melhor, você pode até mandar pelo C10, C10, até melhor. Vamos à matéria, olha só, gente, aqui. Opa, esse aqui é o do vídeo, peraí. Entenda por que Botafogo está tão irritado com o ministro Abraão Weintraub. Nos últimos meses, a esquerda e o centrão diagnosticaram que as grandes conquistas do governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019 o reafirmaram como um candidato imbatível para as eleições de 2022. Ou seja, todo o problema, gente, da turma do centrão e esquerda é o medo das eleições em 2022. Em decorrência disso, se uniram para fazer ataques sistemáticos aos ministros que mais se destacam, estando entre eles Abraão Weintraub. Do MEC, que por sua irreverência, coragem e sagacidade, não se curvou aos caprichos dos sindicatos dos professores, muito menos se acovardou contra as inquisições atabalhoadas comandadas pelos deputados federais. Quer dizer, são qualidades que têm deixado essa turma meio agoniada, né? Bom, continuando. E que, por sua inteligência, capacidade e comprometimento com o trabalho, está implementando uma gestão mais econômica e eficiente em todo o sistema de educação, com projetos audaciosos, como a concessão de carteira estudantil gratuita, fornecimento de vale-cresce e combate ao tráfico de drogas nas UFIs, nas universidades federais. Dentre todos os ministérios, a missão do ministro Abraão Weintraub é a mais difícil, pois possui um exército de aproximadamente 300 mil servidores, onde uma grande parcela é militante voraz da esquerda, que fará de tudo para prejudicar sua gestão, em prejuízo a milhões de alunos em todas as idades. Espera aí, calma, depois. O fato de certos políticos, como Rodrigo Maia, DM, vulgo Botafogo, dentre outros deputados do PT e PCdoB, estarem criticando o ministro Abraão Weintraub, indica que ele está indo no caminho certo. Uma vez que esses políticos, no passado, apenas elogiaram aqueles que causaram a destruição do sistema de educação, pois eles sabem que a mudança de filosofia política dentro do MEC será a morte do marxismo dentro das outras escolas, ou seja, o fim da militância da esquerda. Neste momento de perseguição, presto meu apoio ao ministro Abraão Weintraub e torço pela sua permanência no MEC. E aqui é texto de Pierre Lourenço, diretor jurídico do Instituto Nacional de Advocacia, Eliná. Bom, está aqui, gente, a matéria. Isso aqui mostra o porquê o pessoal está meio agoniado com o Abraão Weintraub. Primeiro, eles atacaram o presidente o máximo que eles puderam. Não conseguiram manchar a imagem do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, acabaram fazendo campanha eleitoral para eles sem querer. Aí eles falaram, pô, vamos ferrar com os ministros. Já que a gente não consegue derrubar o Bolsonaro, vamos tentar desestruturar ele pelos ministros. Só que parece que os ministros escolhidos por Bolsonaro, parece que tem o mesmo couro grosso de Bolsonaro, porque o pau canta, a giripoca, a pia, e os caras estão lá firmes e fortes. Alguns que estavam lá disfarçados de honestos, esses não aguentaram muita paulada não. Temos aí o Bebiano, que hoje está chorando as pitangas por aí, atacando o governo de todas as maneiras possíveis. Mas nós pegamos Paulo Guedes. A pressão que Paulo Guedes aguentou ano passado não foi brincadeira. Sérgio Moro ainda é encarcado até agora. Abraão Weintraub também vem sofrendo desde o ano passado diversas ações da esquerda, tentativas de... Enfim, nós tivemos aí o ministro Tarcísio e outros e outros que passaram pelo crivo da pau ao lado dessa turma. Agora, qual é a preocupação dessa turma, gente? É o melhor para o Brasil? No caso do ministro Abraão Weintraub. É o melhor para os nossos jovens? Jamais! Eles estão querendo recuperar a ideologia de poder deles. Eles estão vendo que as doutrinações estão sendo empurradas de lado. Estão acabando esse negócio de doutrinação dentro das escolas, que era justamente ali onde eles, vamos dizer assim, eles fabricavam militantes. É onde eles criavam militantes. E isso está sendo colocado, vamos dizer assim, tem sido detonado, tem sido destruído. O aluno está indo para a escola agora para aprender realmente o que a escola tem que ensinar. Não aprender política, nem lado político, nem doutrinação política. E isso é muito importante para nós, brasileiros, mas para a esquerda isso tem sido uma bronca muito grande. São mudanças como essa que vão impedir que... Cadê? Rodrigo Maia, o Botafogo, se eleja no futuro mandato. Porque uma educação que abre os olhos das pessoas ao invés de doutriná-las, faz as pessoas enxergar os corruptos, os pilantras. Faz as pessoas pensarem, faz a juventude pensar por si mesmo e entender aonde está o erro. E isso eles não podem jamais deixar acontecer. Então eles têm que atacar o Abraão Valtraube. Vocês entenderam. De todos os jeitos possíveis. Eu vi uma matéria, um título de uma matéria, gente, que dizia assim, Ministro da Educação, como é que foi? Ministro da Educação pode cair por erro no MEC. Ou está para cair, ou pode... Há uma coisa nesse sentido aqui. Eu olhei assim e falei, cara, mas nem de longe o ministro Weintraub tem esse perigo de acontecer isso com ele. Mas eles colocam essa narrativa ali no título, que é para a pessoa ler e achar que está acontecendo uma crise. Eu vi outra matéria também, falando assim, Bolsonaro... Olha só o título da matéria, essa eu vi, se não me engano, no site do UOL. Bolsonaro para... Como é que é mais ou menos assim? Bolsonaro para não ter concorrência dentro da... Não, Bolsonaro tira Sérgio Moro. Pensa em... Até pensa em tirar Sérgio Moro do Ministério da Justiça e mandar para o STF para não ter concorrência dentro da própria casa nas eleições de 2022. Gente, que absurdo, sem pena em cabeça. É o título da matéria. Para vocês terem uma ideia, os caras estão desesperados, malucos, né? É incrível como eles não têm noção e o medo deles é tanto que eles publicam esse tipo de matéria e acabam mostrando ao povo brasileiro de que lado eles estão. Porque são matérias mentirosas, que não duram muito tempo sem serem desmentidas. Então é uma em cima da outra. Então o povo vai abrindo os olhos, né? Então parabéns ao ministro Abraão Weintraub, que tem feito um trabalho excelentíssimo, né? Ai, mas esse negócio do MEC, as provas, 6 mil provas erradas. Gente, isso é um erro comparado com os milhões de alunos. Não vou dizer um erro aceitável, porque um erro é um erro, né? Mas isso daí não é razão para criar um pandemônio. Razão para criar um pandemônio são provas sendo divulgadas antes do final da prova do Enem, no dia do Enem, e não haver cancelamento, não haver investigação, não haver nada. São provas amarelas sendo reproduzidas em provas brancas, com o mesmo... Vocês sabem, a prova amarela é diferente da prova branca, né? São três cores, não estou lembrado se são três ou são duas, mas nós tivemos em governos anteriores, que não vamos citar o nome desses governos, não é que é falar em PT, esses caras, né? Deixa pra lá. E tivemos provas que eram para ser separadas pelas cores e as mesmas provas repetidas nas cores. A branca, amarela e a azul, sei lá, tudo igualzinha em alguns lugares, em algumas que passaram em branco. Então, o que acontece, gente, com isso? Ninguém investigou. Notas atrapalharam. Ninguém investigou. Agora, por causa desse... Não tem o menor cabimento, né? Abraão Weintraub continua firme e forte. Da minha parte, tem todo o apoio. Tenho visto o trabalho de educação dele dando frutos e resultados. E isso é muito importante para o Brasil. Uma educação de qualidade, limpa e sem doutrinação. Parabéns, ministro. Continue assim. Canal Brasil Notícias. Fui.